Eu Tento Conheço mais Já não sinto em mim teu cheiro Eu que às vezes faço mal Que eu não quero E o bem que eu espero Não encontro dentro em mim Gostaria eu de ser remodelado Ter meu rosto alterado Para refletir a ti Meu Senhor Eu preciso do teu colo Pra qualquer lugar que eu olho Vejo medo e solidão A minha esperança Foi coberta pelas cinzas Mas eu sei que o teu amor Me chamará De volta à vida É menino, olha só Muitas vezes a gente se sente Embaixo das cinzas Da derrota Das cinzas Da solidão Das cinzas De algo que a gente não tem mais É triste quando a gente olha pra trás E percebe que a gente errou E quando olha pro hoje Percebe Que a gente não tá bem Parece que existem escombros em nós Escombros de um passado Que um dia foi presente E um presente mal vivido Carregamos escombros Esses escombros deixam Entulhos Deixam cinzas As cinzas de um incêndio Talvez assolou sua história Seu coração Alguém que você não tem mais Alguma casa Ou algum lar Que você já não consegue mais Perceber telhado Nem parede Nem madeira Porque pegou fogo, né? Agora eu gostaria de dizer a você Que não importam os teus problemas E não importam mesmo Porque aquilo que passou Não volta A gente vai cantar Essa música Fica tranquilo Não é essa Então presta Foca nessa Ó Nós temos que buscar A todo instante Talvez Vamos pensar num objeto Que tire cinzas Abanador Como é que chama aquilo? Como é que chama aquilo? Espanador Ah Sei Claro que eu sei Eu tava fingindo Eu sabia O espanador Ele é aquele que você passa Nos objetos Nos móveis Pra tirar poeira Imagine você com o espanador Tirando as cinzas Do teu rosto As cinzas dos teus ombros As cinzas do teu coração Eu desejo que você tenha Um espanador agora Pra tirar as cinzas Do teu coração E voltar a viver Porque Ah, mas eu não tenho vontade De viver Mas sabe As pessoas que estão ao teu lado Têm vontade de te ver Viver Novamente Ressuscita Saia das cinzas Volte a viver Se não por você Pelas pessoas que te amam Que tanto desejam O seu bem Para ser egoísta E pensar só em você Porque tem muita gente Que deseja ver você bem Ainda que você não queira Ainda que você No sua dor Que sim Tem motivo pra doer Ninguém tá dizendo Que é bobeira O que você tá vivendo Ou sentindo Mas Se você não encontra Motivos pra viver Em você mesmo Encontre motivos Nas pessoas que desejam Que você viva Talvez elas Estejam dando pra você Esse espanador Só falta você Usar Usa Volta a vida Deus tem algo especial Pra você Esse foi mais um Cantinho do Pensamento Semana que vem A gente se encontra de novo Volta a vida Valeu